Doutor, diga pra gente, qual é a sua avaliação do resultado desse júri? A defesa sai satisfeita com o resultado? Parcialmente, né? A nossa pese sobre a não condenação do crime de ameaça foi acolhido pelo júri, muito bem acolhido, diz que a própria vítima da ameaça, a ex-companheira do senhor Jefferson, disse em depoimento, tanto anteriormente quanto no plenário, que não se sentiu ameaçada a época dos fatos. Vai recorrer da decisão? Vamos sim. A gente entende que alguns quesitos não foram considerados pelo júri e também que a decisão foi contrária aos autos, do que está dito aos autos. A nossa defesa foi pautada pela desclassificação da tentativa de homicídio para a lesão corporal, disse que não houve perigo de vida, ou o nosso cliente tinha condições, sim, de ceifar a vida da vítima, e assim fez porque não quis. Entretanto, os jurados entenderam de maneira contrária, mas apesar de entender de maneira contrária, a gente entende que ela não foi compatível com o que está dito nos autos. Agora, doutor, o cliente do senhor tem outras condenações antigas, que, salve, imagino que o senhor não estava na defesa na época, mas o senhor poderia explicar para a gente quais condenações são essas? O nosso cliente é imputado a ele em um homicídio de 2012, tem um outro fato que supostamente aconteceu em 2014, esse fato que está em apuração, então não existe condenação em relação a esse fato, e um homicídio que ocorreu aqui em Patos de um suposto estuprador. A gente não vai revelar os nomes, mas está nos autos e as condenações dele em relação a isso. Mas a gente tem que destacar que o que ele foi julgado hoje foi pelo fato que aconteceu em 2016, não pelo passado dele, não pelo que aconteceu depois. tanto que nos autos, pelo Ministério Público é datado, é relatado, que ele ingressou em uma organização criminosa em 2021, em 2022, se eu não me engano. Entretanto, os fatos aqui apurados são de 2016, então bem antes, apesar disso ter sido usado pela acusação, na condenação dele. Enfim, a gente vai entrar com recurso no prazo legal, alegando isso e tentando a anulação do júri, bem como a aplicação das minorantes, a desclassificação, desculpa, o decote das qualificadoras, porque a defesa entende também que elas não são cabidas no caso. a desculpa, a desculpa, a desculpa� a desculpa, Obrigado.